Nós profetizamos na vida de todos, e sempre a gente profeta da nossa. Eu quero te cobrar nessa noite e profetizamos na tua vida. Aleluia! Fiquei em uma nossa cabeceira, sobreviver até aqui. E a cabeça no mais um tempo, em todos os pés-seguir. Jesus tem que para a sua alma, para a tua estrela com o coração. Fazendo grandes marcas de perigo, a jovem está em mar, com a sua aprovação. A gente está passando este processo, mas não me disseram pra Deus te ajudar. Pois nessa fábrica de caminhões, ele tem que ver o próprio ar e o exaltar. Estou sentindo que o mal do ano está acontecendo, hoje em que eu não morro. E quem te via como derrotar, vai te ver abençoado como vencedor. Levão! Levão! É só profetizar, é só profetizar, é só profetizar. Levão! 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 Ação deste processo, o ministério da luz do meu amor Ação para o prato de torneos, o vento de dor da cabeça Nos concedidos, o mundo nosso, a vida sempre, a voz do meu amor E te cria como um recolhado, vai te ver abençoado como um descedor Levanta, caminando com a bênção, não chegou o quê? Só que pode estar tristeza e volte a sorrir Deus está interessado em te abençoar Esses anjos, o maior é quem está batido com você E a proposta de energia é só pra querer Pra receber tudo e pra receber É só profetizar, é só profetizar Essa prova nossa e o bom vai embora É só profetizar, é só profetizar Hoje o Senhor vai embora É só profetizar, é só profetizar Essa prova nossa e o bom vai embora É só profetizar, é só profetizar É só profetizar na sua vida Profetiza na tua vida Que Deus vai trazer ao lado Começa a profetizar E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida Você também vai ser A gente vai falar do que pensa No profetismo que Deus vai trazer na tua vida O impossível vai acontecer E se você crer Vai ser o que eu vou fazer na tua vida E eu vou fazer na tua vida E eu vou agradecer a oportunidade De Jesus